E a 24ª edição, aliás, da Feira Internacional de Cabo Verde, acontece na cidade da Praia, dos dias 17 a 20 de novembro, sob o lema Cabo Verde e as oportunidades em tempos de crise. A administração revela que, apesar das dificuldades por causa da pandemia, cerca de 70% dos módulos já têm ocupação garantida. A administração da FIC considera que a edição da Feira Internacional, que decorrerá na cidade da Praia, de 17 a 20 de novembro, vai ser um grande desafio pelas circunstâncias em que acontece. Daí o lema Cabo Verde e as oportunidades em tempos de crise. No momento em que as inscrições ainda decorrem, a administração considera que, apesar das dificuldades, o cenário é otimista, quer a nível da participação nacional, quer internacional. Disponibilizaremos para esta edição cerca de 200 módulos, dos quais uma taxa de 70% estão já comprometidos. Além disso, contamos, como de costume, com a participação de uma importante delegação da Feira Internacional de Lisboa. Entre as inscrições já efetuadas contam-se participações de outras nacionalidades, como, por exemplo, China, Espanha, São Tomé e Príncipe e Suíça. A administradora revela, entretanto, que uma delegação do Brasil cancelou a participação devido a problemas com ligações aéreas. A Angélica Fortes diz que há também empresas nacionais, nomeadamente do Barilavento, com dificuldades em participar e admite a possibilidade da própria FIC apoiar essas empresas no âmbito da sua responsabilidade social. Empresas com dificuldades financeiras e que já era hábito estarem nas feiras em tempos normais, este ano estão a mostrar dificuldades em participar. Eu fico, entro aqui, analisando a situação de cada empresa, ouvindo-os e tentar, de certa forma, ajudar, dar uma mão para que elas possam também estar na feira. O apoio poderá passar pela redução do preço dos módulos, diz. Um outro desafio desta edição tem a ver com a circulação de pessoas no espaço. Vai haver um controle restrito de circulação de pessoas na feira. aceitávamos, por exemplo, a entrada de mais ou menos 600 ou 700 pessoas diário nas edições, mas para este ano nós estipulamos receber 200 pessoas em cada dia da feira. E de acordo com o plano já aprovado pelas entidades sanitárias, o acesso ao recinto far-se-á mediante a apresentação do certificado de vacinação ou testes negativos de Covid. A administração promete que as atividades paralelas a cargo das câmaras do comércio serão anunciadas em breve.